E aí pessoal, vem mais um vídeo aqui do Caravan Saloon 2019 Chegamos agora no stand da Tabert, uma empresa alemã também Que fabrica trailers de alto padrão aqui na Europa Então, além dos trailers que a gente já tinha visto, os modelos que são mais tradicionais Um pouco mais acessíveis, tem também a linha que é auto decoração Alto padrão realmente, como se fosse modelos extremamente exclusivos Aqui a gente dá uma olhada no modelo CELINE Na Tabert, uma braseira bem legal, bem bonita Aqui na lateral ele tem algumas barras de alumínio com acabamento bromado Com esse leg lateral também Muito diferenciado do que a gente tinha visto até o momento A gente vai ver, vamos entrar agora no modelo Que é o CELINE, não é o modelo mais caro da feira Mas a gente achou o interior dele bem legal, bem distribuído O que eu vou mostrar aqui para vocês também, um pouco da parte externa dele A gente vê aqui que ele já vem o chassi da AL, o sistema de freio da AL O ATC já é de série, então o ATC já está aqui instalado, vamos mudar até o adesivo aqui O AKS também já vem de série Então, enquanto essa parte de chassi, freio de suspensão Ele está completo com o que tem de melhor Essa tecnologia é uma tecnologia que a gente já tem disponível no Brasil também Então vale ressaltar que hoje esse transporte aplica já Aproximadamente em 4 anos a gente já trabalha com a AL 100% com a AL Uma parceria que já dura mais de 4 anos E a gente revende também esses produtos na loja meutrailer.com.br Certo pessoal, vamos dar uma olhada aqui em volta desse modelo O Tini, aqui tem um certinho, várias premiações que esse modelo recebeu na Europa O valor que parte de 42 mil euros básico pode chegar até 67 mil euros Vamos dar uma olhada aqui na porta dele, toda customizada Acabamento bege com dourado, acetinado, muito bonito A trela mosqueteira, tipo, o blackout integrado na porta Pessoal, ele já vem também com os movimentadores Já vem incluso nele os movimentadores para você poder manusear o trailer com controle remoto Eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando os movimentadores, está aí no canal Se você não assinou ainda o canal, assina Clica nas notificações Compartilha o vídeo com seus amigos A faixa tromada que eu falei que tinha no outro modelo Nesse aqui também tem Confinete em LED, nesse aqui não está apagado Lá está aceso, vamos dar uma olhada de longe como é que ele fica com o LED ligado Certo pessoal, esse modelo tem a traseira um pouco diferente daquela primeira modelo que a gente fez lá Um traseira um pouco mais simples Vamos dar uma olhada dentro dele agora E dentro realmente o produto é diferente É um padrão muito alto de decoração, de marcenaria É uma marcenaria extremamente requintada Pessoal saindo aqui, que faz bastante gente na feira Mas tudo bem Aqui na entrada do trailer a gente já vê Que já tem um degrau e uma customização inox aqui da Tabert Então eu não sei se ela acende ou não Eu acredito que não, acredito que seja só esse acabamento fixo Vamos dar uma olhadinha dentro do modelo Vocês vão poder ver como ele realmente é diferenciado Aqui na entrada nós já temos um acabamento em acrílico Com iluminação, muito bonito Uma TV aqui com um braço retrátil E os móveis, uma coisa que eu achei bem legal O design dos móveis A gente vê que os encaixes, as peças utilizadas são muito perfeitas Muito perfeitas, a gente não vê realmente detalhes, diferença de encaixes E o que eu achei bem legal foi esse LED aqui Que ele é progressivo Então ele não é só acende ou apaga Conforme você vai encostando a porta Ele vai perdendo a potência e chega a apagar totalmente Ele faz esse efeito aqui na fita Conforme ele vai aproximando E ele vai ficando bem legal isso Deu um efeito bem legal no trailer Sistema de som já aqui incluso Uma dinete em couro Muito bonito, um couro marrom As curvas dele Todas também muito perfeitas Peças moldadas né Revestidas aí com Lâminas de madeira, bem bonito Lâminas de PVC na verdade imitando a madeira Mas para quem não entende um pouco do processo de como é construído essas peças Realmente não entende como é feito Parece ser madeira Muito legal Essa versão aqui não tem slide É um trailer todo fixo Aqui nós temos uma cozinha também bem grande Um forno da TETFOR Um forno da TETFOR Aqui em baixo, muito bonito Ficou muito legal Muitos LEDs Então O acabamento Bastante LED nele Vamos ver como é que abre essa portinha aqui Tem um puxadorzinho embutido aqui Ó abriu A ferragem também toda alemã A gente que deva ser da Blum Ferragem muito bonita Vamos ver a marca Solta Top System ali Solta Top System ali Que é o sistema das ferragens Fecho automático Com amortecimento Aqui nós temos uma geladeira Pode virar a câmera um pouquinho mais para cá Uma geladeira Dometic também Com a porta Dual System A gente já tinha visto em outro vídeo Isso aqui está bem presente aqui nos trailers de alto padrão Um dos produtos mais top de linha A gente vê bastante essa geladeira da Dometic A Dometic para quem não conhece É hoje a líder em geladeiras e sistemas de refrigeração por absorção Ou seja, elas funcionam em 12V, 110V, 220V, 12V e 24V E funciona também por absorção de gás GLP Se você não tiver nenhuma fonte de energia Ela vai continuar funcionando pelo botijão de gás Normalmente eu utilizo esses dois botijões de gás Nesses trailers Que é para alimentar todos esses equipamentos Aqui nós temos o quarto Muito amplo também A cama está fechada agora Depois ela abre aqui e expande mais um pouco Muitos armários e o banheiro O banheiro realmente Fez a diferença nesse carro Tá pessoal? Aqui os outros trailers Não tinham de banheiro Parece que eles tiraram tudo daqui e colocaram nesse Então ficou com um banheiro muito grande Dei uma olhada aqui Para vocês terem uma noção Essa é a largura do banheiro Mais ou menos 1,60m ou 1,70m de largura de banheiro Um vaso sanitário K7 da Dometic Produto que a gente vende também na loja Meutrailer.com.br E ele pode ser esse imóvel Uma das funções que eu falei para vocês do vaso do Dometic Ele é um vaso indicado para pequenos espaços Né? A janela também aqui atrás Então o cara fica muito à vontade aqui no banheiro E pode movimentar ele também Se quiser Utilizar ele de lado Então é um banheiro para duas pessoas usarem simultaneamente Sem problema nenhum A pia aqui bem grande Detalhes nos vidros Com jateados Muito bacana Sistema de aquecimento Aqui na parede Tela mosquiteira Vamos fazer ao contrário Blackout Tela mosquiteira Travou Isso é um item já padrão né? Aqui está a descarga do vaso Ela é eletrônica Então o comando fica aqui e a gente aperta Sistema de ventilação das grelhas também muito bom Muitos armários E um acabamento perfeito Por dentro e por fora dos móveis Os móveis desse trailer é sensacional Nós não tínhamos vindo aqui no stand da Tabert Ainda conseguimos chegar somente hoje Até agora Ele é o nosso número 1 Então a gente vai vendo cada vez melhor que o outro e vai gostando O box Gigante também o box Duas pessoas podem Cabem aqui dentro Duas pessoas Altura padrão Deve ser o E95 interno Chuveiro com barra deslizante Que também já é padrão Na maioria dos trailers no Brasil também Aqui o misturador de água Algum local para Botar alguns objetos Beleza pessoal Clarabóia Ventilação padrão Com uma luminária Bem legal Em acrílico também Toda customizada Cortada a laser Aqui ela é cortada a laser Não dá de ver O pessoal usa muito isso aqui A luminária no meio da Clarabóia Tentar essa aqui Não é muita luz Não dá de ver Eu não sei se isso é pra feira Eu acredito que seja pra feira A coisa ela cai fora Tá pessoal Então essa iluminação No meio das Clarabóias Eu acredito que é somente Pro evento Porque elas estão com fio aqui Eu não consigo fechar o blackout Então é Eu que fui ingênuo aí Em relação a isso Estava achando um pouco estranho Mas enfim Às vezes não quer falar Algo que não domina totalmente Aqui o assunto Então eu vou passando pra vocês Um pouco Dessas informações Beleza pessoal Esse foi o modelo da Tabert Modelo Puccini Com 7 metros Vamos confirmar as informações A medida 9 metros e meio total 7 metros e meio de caixa É isso aí É muita informação E a gente acaba às vezes Dando um branco aí na cabeça Vamos seguir pra frente E fazendo novos vídeos Valeu pessoal Um forte abraço Tchau